Militares da companhia 170, através de denúncias, chegaram até dois suspeitos nesta motocicleta que ao verem a polícia tentaram fugir, mas foi localizada aí pelos militares. Olha, essa é a motocicleta que foi localizada aqui na antiga 44, no bairro Sejismundo Pereira. A gente observa aí placas de bonitizeiro, uma motocicleta YBR, vermelha. Segundo informações da polícia, os suspeitos que estavam nesta motocicleta disseram que chegou a pagar 50 reais nesta motocicleta. Você pagou o valor de 50 reais? Sim, senhor. Mas essa história tá muito assim, da carochinha, não tá não? Não, é, senhor, foi o que aconteceu, né, senhor? Só você, vai sumir a bronca sozinho? Não, senhor, mas eu não tinha nada a ver com isso mesmo, não. Eu fui só dar uma carona e... Mas é uma bronca muito cera pra você sumir sozinho, né? Vai, senhor, mas eu fui sozinho, né, eu não vou pôr o cara que não tem nada a ver no ar frio, né, senhor? Você viu se eu peguei carona? Eu não peguei carona nenhuma, não, moço. Eu nem tava com ele, não. Eu tava andando ela na rua, o polícia me parou, rapaz. Eu não tava com ninguém, não. Você tava só na hora errada ou no local errado? Não, eu não tava no local errado, não. Eu tava no local certo, porque minha mulher mora lá, é ele que tava no local errado, né, eu não, hein. Eles realmente tentaram evadir da viatura, abandonaram a moto e correram, logo em seguida abandonaram os dois capacetes e conseguimos abordá-los logo à frente. E ao entrevistar um deles, ele nos confessou que havia comprado essa moto, um Yamaha YBR, em ótimo estado de conservação, um veículo até novo, pela quantia de 50 reais. E perguntado a ele aonde ele havia comprado essa moto e de quem ela havia comprado, é como sempre, né, ele disse que não conhece a pessoa, que a pessoa tinha apenas, era moreno, baixo e tinha sotaque nordestino. E não sabe quem quer, simplesmente ofereceu pra ele por 50 reais e ele achou atrativo e comprou e adquiriu a moto.